Então gente, esse aqui é o nosso violão, a gente finalizou aqui o serviço Naturalmente a gente está preocupado também com a estética, não mudar muito a estética original do instrumento Tá certo? Então aqui a gente fez um canal mais específico para essa pestana A gente aprofundou o canal para que ele dê afinação nas primeiras cordas Instrumento afina A gente não tem esse problema mais As oitavas dele estão funcionando bem Dá para perceber que a oitava está certinha e isso vai facilitar a gente a tocar E esse instrumento recuperou-se nesse processo A gente conseguiu dar um retoco aqui na lateral Eu vou dar mais uma pulidinha, tá gente? Mas aqui já é mais preciosismo meu Não quis alterar muito a aparência original desse instrumento Fazer um stream makeover, uma total repaginação dele A gente também tem que pensar que a pessoa tem um apreço até pelos defeitinhos que o instrumento carrega E se a gente ficar mudando demais, se a gente aumenta o preço E faz uma coisa diferente do que ela está esperando Então a gente tem que tomar cuidado com isso Tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem saber mais do mundo da loteria Review de ferramentas, restauro de outros instrumentos musicais História da música Não deixem de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like Não deixem de se inscrever no nosso canal e não deixem de se inscrever no nosso canal